Eu, você, nos dois Você tem que ir embora, a tarde cai E um couro se desfaz, escureceu O sol caiu no mar, aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você, nos dois Sozinhos nesse par, na meia luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Eu, você, nos dois Aqui nesse terraço a pera mar O sol já vai caindo E o céu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai E um couro se desfaz, escureceu O sol caiu no mar, aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você, nos dois Sozinhos nesse par, na meia luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo 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 Tchau, tchau Tchau